Você está em sintonia com o programa A Homem no Campo, aqui pela TV São Leopoldo. Olha, esta é a nossa revista Sangue Novo de Divulgação, na capa o Morazinho. E nós já temos, este é o décimo, a décima edição da nossa revista. Querendo adquirir, é só ligar pra gente 34 84 13 39. E agora, eu trago pra cantar pra vocês, a cantora Yara de Fátima. Foi tão bonito o amor que aconteceu em mim, jamais pensava fosse um dia terminar assim. Você partiu deixando em mim tanta tristeza e dor, sinceramente eu estou aborrecida amor. Tua partida destruiu todos os sonhos meus, e por vingança entreguei tudo nas mãos de Deus. Só ele sabe perdoar e castigar também, e além de tudo quem sou eu para julgar alguém. Minha vontade era ter você de novo aqui, mas a vergonha não permite procurar por ti. Já não me amas, me provou com o desprezo teu, tudo que eu fiz foi te amar, mas foi o erro meu. Alguma coisa vem dizer para o meu coração, que muito branco e você volta a me pedir perdão. Não deveria perdoar, mas seja como for, tudo é possível que aconteça em nome do amor. Minha vontade era ter você de novo aqui, mas a vergonha não permite procurar por ti. Já não me amas, me provou com o desprezo teu, tudo que eu fiz foi te amar, mas foi o erro meu. Alguma coisa vem dizer para o meu coração, que muito breve você volta a me pedir perdão. Não deveria perdoar, mas seja como for, tudo é possível que aconteça em nome do amor. Não deveria perdoar, mas seja como for, tudo é possível que aconteça em nome do amor. Não deveria perdoar, mas seja como for, tudo é possível que aconteça em nome do amor. Não deveria perdoar, mas seja como for, tudo é possível que aconteça em nome do amor.